Chuva forte derruba várias árvores em Goiânia, veja. Ó, caíram duas árvores. Essa aqui e essa aqui, ó. Em um pequeno trecho da rua 1126, no setor marista em Goiânia, o estrago foi grande. Duas sibipirunas vieram abaixo. O trânsito na via chegou a ser interrompido. Além das sibipirunas que caíram, outras duas árvores foram atingidas e tiveram todos os galhos quebrados. Moradores tinham acabado de retirar veículos que estavam na calçada. Tinha um carro de minha irmã e mais um carro do rapaz. Dito bem na hora que eles tiraram o negócio, cinco minutos, a árvore caiu em torno dos dois, três minutos de vento e já caiu. Os bombeiros foram acionados, já que a fiação elétrica foi atingida. Bem ao lado, uma árvore também caiu e atingiu uma Mercedes. As equipes da Comurg tiveram trabalho para liberar a rua e permitir que moradores pudessem entrar ou sair de casa. Troncos amanheceram nas calçadas com a promessa que serão recolhidos. O curioso é que as duas sibipirunas que caíram ficavam na calçada de uma casa que o morador já tinha solicitado a retirada das árvores. A prefeitura veio e falou que as árvores estavam sadias e nada. Passado esse pouco tempo, as duas árvores caíram. A mesma forma, as árvores daqui. A gente solicitou que a prefeitura viesse olhar, principalmente a Enel, por conta dos cabos de energia, e falou que as árvores estavam tudo saudáveis. Só que ontem o próprio bombeiro falou que aquela árvore de lá está condenada, já pendendo a cair. Só neste trecho aqui da rua 1126, a nossa equipe contou pelo menos quatro árvores como esta aqui. Olha só, bastante inclinada. Estas árvores ameaçam cair. Você percebe que a estrutura aqui da calçada já está bastante abalada. Olha só o desnível. Com certeza, essa parte aqui já foi toda atingida pelas raízes. E é isso que os moradores temem. Que as árvores como esta sibipiruna venham abaixo e causem prejuízos. Prejuízos, a recomendação da AMA é o seguinte. Pegue o número do protocolo da reclamação e entre com o pedido para ressarcir todos os prejuízos.